Pescazou Foi o importante desembargador Se dá pra sentir toda uma coisa só A força que mora na alma Não faz esse sal de cor E toda cidade é teu chão A força que mora na alma Não faz esse sal de cor E toda cidade é teu chão É teu chão É teu chão É teu chão Eu vou navegar 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal